Bom dia meninas Eu estou aqui no laboratório Vou fazer exame de sangue Graças a Deus Já estou conseguindo usar o convênio do Claudio Nosso convênio Uhul, Deus é bom E vou fazer alguns exames de sangue Do terceiro trimestre de gestação E eu vou iniciar esse vlog pra vocês Ver se o Codinho consegue filmar lá dentro Burnar o sistema Burnar o sistema Que a gente não sabe se pode Não se esqueçam de curtir esse vídeo Se inscrevam no canal E vem com a gente hoje Que eu estou morrendo de fome Hoje é sexta-feira Não sei que dia, dia 2? Dia 2 E agora são 9 horas 15 para as 9 E é isso Só que eu volto Tchau Olha como fica gordo assim Fica assim E é isso Até daqui a pouco Tchau Oi meninas Já saímos lá do laboratório Nem deu pra hoje eu filmar Porque a sala é muito pequena E foi muito rápido Gente Convênio é outra coisa Tomamos café lá Café expresso Café com leite Pão de queijo Opa O que foi isso? Não tinha caralho E meu Passei mal toda vez Claudinho viu né É tenso né amor Mas eu fico quieta Não faço escândalo Mas eu passo mal E um atendimento maravilhoso A moça toda hora Muito atenciosa né amor Aham Olha Tô muito satisfeita Obrigada aí viu vida Por nos colocar Agora Biel nascer Colocar o Biel também No convênio Muito rápido gente Porque primeiro a gente foi No Vale Clean Pelo SUS Porque como eu falei pra vocês Tava demorando muito Pra carteirinha chegar né Porque teve problema lá Na hora de mandar Fizeram errado Aí o Claudinho Foi por Deus mesmo Porque tudo é Deus Na nossa vida viu O Claudinho olhou Ontem eu acho Tava lá as carteirinhas Aí a gente É antes ontem É antes ontem Aí a gente foi No Vale Clean Onde eu sempre faço Que eu falei pra vocês Aí o Claudinho lembrou Tem as carteirinhas Vou ligar lá Pra ver se né Já posso me consultar Aí a moça falou que podia E tava lotado Lá no Vale Clean Gente pelo SUS Eu ia sair de lá Um meio dia Brincando Se não fosse mais tarde né amor É porque na hora que chegou Tavam seiscentos Tava assim ó Tava 19, sério Trinta e dois Tava fazer dois Doze pessoas Fora as que já estavam lá Nossa eu ia sair de lá É que é que é pra fazer o cadastro Então É Eu ia sair de lá Meio dia uma hora E aqui não foi nem Quarenta minutos gente Foi muito rápido Foi muito rápido E depois Vinte e Três minutos Olha só isso Não falava de chamar Aí a gente A gente vai ligar lá Depois do amor Pra ver se consegue Marcar uma ultrassom né Porque pelo tempo Às vezes tem carência Mas eu acho que não vai ter Pão Eu acho que não Eu podia fazer até a internação Então Ela falou que eu já podia Até me internar Se precisasse Então Vamos ver se eu posso Fazer a ultrassom né Porque toda vez É setenta reais De ultrassom Não reclamo de pagar isso Pelo nosso bebê né amor É Mas é uma economia né gente E Lá pelo convênio Nossa Lá tem de Antoninho Porque lá onde eu vou ganhar Neném É SUS e convênio Só que meu O SUS já é maravilhoso Pelo Antoninho né amor Porque toda vez que a gente Vai lá O atendimento é excelente Sendo pelo SUS Então você imagina Como é que não é Pelo convênio Só que eu não sei Se pra parto tem carência Né amor A gente vai estar ligando E vai estar se informando Eu posso ganhar Até no hospital São Francisco Lá em Jacareí Se não tiver carência É um dos melhores hospitais né Não sei Veremos Mas eu estou tranquila Em relação a isso aí Porque na hora Deus vai estar comigo Então não importa Onde eu vou ganhar neném Pode ser até em casa Ele vai estar comigo A todo momento Que ele já se faz presente Na nossa vida né amor O tempo todo Então em relação a isso Eu estou tranquila Mas é isso gente Já falei três minutos E a gente está indo lá no centro Comprar um saquinho de organza Para terminar de montar Malinha em maternidade do Biel Né vida E eu vou filmar Tudinho para vocês Tchau Meninas Você nem chamou aula para mim Na lojinha né Nem chamou Se eu falo não Falei sim Falou não Não falei Não A gente acabou de sair Lá da lojinha Que eu vim comprar os É organza Organza Eu cheguei lá Como é que eu falei para o rapaz Organza É nóis Ai ele entendeu Ai eu já comprei dois pacotinhos de gases Para levar para a maternidade Amor comprou também o alquinho 70 A gente comprou spray O rapaz falou que é melhor E o amor também falou que é mais higiênico Quem não fica enfiando cotonete É dentro do negócio Né amor É Você espirra No umbiguinho E vem limpando com cotonete Isso aqui vai para a mala E comprei Os saquinhos de organza Que estão aqui Comprei de vários tamanhos Então não vou tirar um por um Comprei também Quer dizer Amor que comprou Comprei Comprei esses dois potinhos Aqui Para me colocar condicionador E shampoo Que creio eu Que vou lavar o cabelo Só depois do parto Eu vou lavar meu cabelo Porque tem gente que fala Que não lava o cabelo Ai eu vou lavar Acho que não tem nada a ver Né amor Ah eu vou lavar meu cabelo E é isso gente A gente vai lá na Guma Agora Comprar Comprar A gente toma café Lá eu vou tentar filmar Né porque Era para o Sr. Claudio Ter filmado lá dentro O negócio para mim Mas não filmou boss nenhum Você não falou nada Falei isso Falei Oi meninas Já chegamos aqui em casa Olha quem está lavando a louça hoje Eu vou fazer um cafezinho Com leite Como só eu que tomo Eu faço só uma xícara assim Porque a Claudio não toma café Não toma Não toma mentiroso Nunca toma Nunca toma Nunca toma Nunca toma Olha E a gente comprou A gente comprou maçã Batata E várias gelatinas Para a gente fazer Tem de framboesa De abacaxi E de limão Porque a gente adora gelatinho Muito gostoso Né amor Compramos requeijão Queijinho Que isso Ove Vou tomar café aqui E depois eu volto para mostrar para vocês Na hora que a gente for comer Tá bom Tchau Ah Outra coisa que eu quero mostrar para vocês Eu lavei os sapatinhos do Biel Olha Que bonitinho Muito fofo né Ele tem pouquinho Eu não comprei muito sapatinho Não vou esperar ele nascer E a gente vai comprando Conforme ele for crescendo Né amor E é isso Tchau Tchau Boa tarde meninas A gente sumiu Vem aqui Vem aqui Não faz de não Quem estava dormindo até agora Eu Nós dois Eu e Claudinho Capotamos Dormimos Só cheguei Lavei o rosto Amor Baixa um pouquinho Só para não dar jeito Aturar aqui no ouvido E Agora a gente vai começar A arrumar o quarto do Biel Só que eu não vou filmar isso Para vocês nesse vlog Porque ele está indo em outro vídeo Do diário de reforma Parte 2 E última do quartinho do Biel Que depois vai vir o tour Então vou ajudar o Claudinho aqui Que ele vai quebrar o vidro Para poder trocar Porque tem dois Ou três vidros quebrados E a gente vai pintar também A janela de branco E é isso gente Capotamos Era meio dia eu acho E agora são três da tarde Vamos lá né Perdemos Algumas horinhas Mas a gente estava muito cansada E eu nem vou filmar lá O cortinho do Biel Porque eu não quero que vocês vejam Que eu quero gravar um vídeo separado É surpresa Mas está lindo Já está tudo pronto Só falta a janela Até daqui a pouco Tchau Oi meninas Oi meninas Voltei aqui rapidinho Só para atualizar vocês Agora já são Dez para as oito Eu não voltei mais Porque eu estava ajudando Todinha para o vidro Igual eu tinha falado para vocês Que vai em outro vlog Que é o vlog da reforma E agora a gente está indo Lá na casa dos nossos compadres Eu vou tentar filmar dessa vez Eu vou conseguir Se Deus quiser Que eles vão fazer costela Para a gente comer lá Então Linha que estou fazendo Subindo o vídeo para o canal E é isso Daqui a pouquinho Estou indo para lá E eu vou filmar para vocês É nóis Tchau Tá tragado? Eu não tenho nem a abrir Oi meninas Chegamos aqui Nos compadres Estamos esperando aqui Para a gente entrar Cansada já Fazendo esse barulho daqui Bate a água Que susto Que é isso gente Na hora que subir lá Eu filme Porque tem mais gente Achei que era só gente Mas é que me lembrei Que ainda tem mais Mas eu vou filmar eles Porque eles são conhecidos também E é isso Pegar a Valera Bem na hora que ela saiu do banheiro Eu sou dessa Eu sou zoeirona É Isso colou de medo? Surpresa! É! É! Os quadrinhos do Gabriel É Do nosso bebêzão Isso é a uma hora da manhã Olha Misericórdia Não dá para saber quem que é mais louco Mas eles são felizes Meu amor Suas cartas É Suas cartas Nossa É só isso que eu vi É eu Sim Eu ia fazer sacanagem Ai amor Mas não vai ter como Amor Desculpa Olha Ah Desculpa Olha 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 Só ele É só ele Nossa Você quer feliz? Eu nem Está tomando nele Está sendo seis Está sendo seis Está sendo seis Está sendo seis É só o outro Quando é que eu jogo? Mais uma Eu amo o caderno do jogo? Uno É Dunno É Dunno É Dunno É Dunno Nossa Você ganhou? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco É Dunno Você que jogou? Eu Caralho Não Não Fica aqui Vanilla Ice Você tem que é fraco Cinografista do Anilo Vai Vanilla Vai Vanilla É tu É tu Não vai amor Tava lezão louca Pô lezão Tem? Não, pera aí Tem? Não, pera aí Tap, 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 tap Tap, tap, tap Tap, tap, tap Tap, tap, tap E você tem que declarar sobre os padrinhos e seu filho Vem 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 Oi meninas A gente já chegou aqui em casa Agora é vinte pras três E agora a gente vai dormir Foi muito divertido, filmei uns pedacinhos lá pra vocês Tô com duas espinhas aqui Só de as duas na casa Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente A gente tá ali no banheiro terminando o banho dele Né amor? Já tá se secando A gente vai assistir ali o Sobrenatural Tampou os buracos ali também, ó A Codinho tampou E é isso gente, espero que vocês tenham gostado Ai, tô com falta de ar Foi muito divertido passar essa noite lá com o nosso compadre Mais um casal de amigo nosso Foi muito divertido E é isso, deixe seu like Se inscreva aqui no canal Um super beijo E até os próximos Tchau!